Hum, que óleo Hum, que óleo Hum, que óleo Hum, que óleo Hum Escravo Meu Deus Pedro Quer comprar com você, cara Moço, já vem? Você também Eu Livro dele Nossa, você quer resolver isso, mano? Ah, melhor a gente Vem aqui, levando Ai Vamos 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 Obrigado Vamos 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 Tô precisando de fazer uns correios com cê mano, os cara acabou de me expulsar aqui, tá ligado? Tô precisando que cê junte uns mano aí pra pegar eles, mano muito furgado, tá ligado? Aí se eu puder tá encostando, agradeço sim. Tá, quer que apostar? Beleza, tamo junto, falou aí. Então mano, o mano veio pagando de simpatia pra cima de nós, vai deixar barato isso? Francamente, mano, vai resolver essa parada aí, mas cê tá ligando né velho, que isso aí vai ter... Muitos poucos e de baixo, mas a Sandrinha tá com sede, mano, tá ligado porque essa garota, sabe, ela é especial quando tá com muita sede. Mas mano, ele falou que vai chamar a gangue dele, parça. E o mano falou que nós não sabe quem que ele é, será que ele é alguma coisa? É o que eu vivo dizendo pra você, minha amiga. Então né mano, já é quatro e meia, já vamos à praia de semana, de cinco horas, eu quero ver a bendita gangue dele. Vamos ver. Vamos ver então. Olha lá quem tá vindo. Tá aí mano, beleza? Vamos ver aquela fita lá com aqueles mano, mano. E aí, já é cinco horas velho. Nós vai ter que amassar esses caras. Quem que será que é a gangue deles? A gangue deles não sabe a gangue, talvez seja a gangue dos motofilas né, de motofilas né, de motofilas né, de motofilas né. Você é vacilo ó, você entendeu parceiro? Você é vacilo ó. Você vai entregar a banca dos outros tio. Quem que é o seu parceiro? Quem que é o seu parceiro? Quem que é o seu parceiro? Você nem sabe. O ônus pode ser até a puta que pariu, entendeu? Sai fora parceiro. Meu parceiro, você tira a mão de mim, você entendeu? Você tira a mão de mim, parceiro. Tá, acerta, acerta então parceiro. Acerta eu aqui, fio. Acerta eu aqui, tio. Você nem sabe qual que é a caminhada desse parceiro que tá acompanhando o puto aqui, entendeu? Eu tô acompanhando ele de sempre mano. Você nem sabe, mano, vem entregar a caminhada dos outros se acha que quiser certo. Mãe, deixa eu me falar cara, você tá ligado? Eu acho que a Sandrinha tá com muita sede. A garota tem os privilégios dela, mas sabe, eu respeito muito ela. Sabe, ela é bonita também, mas eu não quero levar essa muita sede. E aí, o que que vai resolver parceiro? Você não veio a sua banquinha de bosta aqui? Você quer que eu acerte esse mano aqui de novo? Só que agora eu não vou deixar marcar não. Agora eu mato, você entendeu? Então vamos ver se você me mata mesmo. Acerta aí, tio. Acerta você infeliz. Eu não tenho ideia, você acha que você é quem? Não vem, não vem. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Vamos ver então, tio. Você acha que você é foda, parceiro? Você quer que eu te mato de novo? Vai ser. Se você quiser viver, parceiro, você sai andando, você sai andando, você entende? Se você quiser viver, vocês dois aí, você quiser andar? Acho que você é, você é bunda mole, parceiro. Você é bunda mole, eu falo isso na sua cara, você entendeu? Respeitar o que, parceiro? Quem que você é? Quem que você é na caminhada, parceiro? Você é um bunda mole que vem entregar os outros terem da desgraça. Vai, tio, sai andando se você não quiser. Sai andando se você não quiser. Fica parado, fica parado aí. Sai andando se você quiser viver, você entendeu? Eu acho que vou fazer um privilégio aqui. Eu quero que vocês dois fiquem de joelhos. Talvez vocês podem sair vivos dessa, mas em pune. Fica de joelho no que, tio? Você tá moscando? Eu sou um cara de palavra. Tá fácil, então. Tá fácil. Tô dando uma escolha de vida pra vocês dois. Só que, tio, eu valorizo muito isso. Vocês podem sair daqui com tudo, mas... Vamos acertar, vamos acertar. Só fica de joelho. Mais nada. É coisa muito fácil, sabe? Vai, parceiro. Vou falar uma visão pra vocês. Vocês querem viver? Vocês querem viver? Responde, tio. Vocês querem o que, caralho? É você que decide? É você que decide agora? 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 Vamos ver então. A Sandrinha vai decidir por eles. Vou fazer. Deixa eu ver. Pune. 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 Que? Pune. Pune. Salame. E aí, Chayim? Nem tem ilumina. Vamos apagar, não. Deixa eu resolver. Deixa eu resolver. A Sandrinha gosta de decidir a chuva bem assim. Manda-mode, parceiro. Deixa eu resolver. Pune. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas, como eu sou teimoso, eu escolher este. Sai fora, Gu! Sai fora! A Sandrinha ia fazer um privilégio por esse garoto E aí parceiro, você quer sobreviver parceiro? Quero Então sai correndo, sai correndo, sai correndo E aí, esse mano já sofreu já, deu um tiro na testa dele já Vamos vazar desse bunda mora aqui Vai, 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 vai Moço, dá uma força aqui, mano Balearam o meu amigo ali Meu amigo, foi baleado ali Ah, você é louco? Sério? Os caras ali, eles não ironiam Mas eu acabei de ligar com a ambulância, você não pode sair do lugar Vou te levar ali, olha Mas espera, espera Mas quem que fez isso aí com você, cara? Não consigo lembrar agora Nem de uma gangue, mano Olha ele aqui na treta e deram um tiro nele Olha aí, cara A sorte é que pegou de raspão, assim, maldade Mas o que você vai fazer? Eu quase matou o parceiro de vocês aí, ó Não, o moleque vai vir agora Esse bagulho vai ficar barato não Não pode, né, mano Sempre que você atirou tem que matar Porque se ficar assim Antes a mãe dele chorar do que o moleque aí, né A situação com o moleque Eu só quero dizer, ó Eu só quero dizer, ó I want you to know that you ain't right You really gotta tell, oh, I really gotta tell you all I just wanna tell you all I just wanna tell you all